Olá, meu cliente! Bem-vindo ao canal Duda Corretora de Imóveis. Hoje eu vim aqui fazer um vídeo para vocês diferente. Hoje eu vim falar referente à sua aquisição do seu imóvel. Algumas coisas que vocês, antes de vir ao plantão ou de entrar em contato com o corretor, tem que verificar a sua necessidade. Por exemplo, localização, qual é o perímetro que te atende à tua necessidade? Tanto a escola das crianças, quanto ao seu trabalho, quanto à sua dinâmica da sua vida, certo? Qual é o entorno, quantos raios, aquela região, aquele bairro ou aqueles bairros que te atendem? Isso é uma coisa. Outra coisa, se você quer um dormitório, com dois dormitórios, com três dormitórios, se precisa ter suíte, se não precisa ter suíte, se precisa ter vaga de garagem ou não, se precisa ser andar alto, se precisa ser andar baixo, se é sol da manhã ou se é sol da tarde. Todos esses fatores, eles vão influenciar no preço final do seu imóvel. E também é muito... a região também influencia bastante no valor. Se tem que ter vaga de garagem, se não tem, se precisa ser uma vaga, se precisa ser duas, se tem que ter vaga de moto. Tudo isso, quando você escolher o projeto, você tem que informar para o corretor. Por quê? Porque ele vai verificar um empreendimento dentro daquilo que você precisa, dentro das suas necessidades. E uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte. Você tem que ver se você quer preço, se você quer altura, se você quer garagem, se você... o que é mais importante para você. Por quê? Porque nenhum projeto, ele é perfeito, certo? Então você tem que ver o que é mais importante. Porque às vezes se você quer um preço e você quer a região, o bairro que você precisa, Às vezes você não vai conseguir um andar alto, ou você não vai conseguir o sol da manhã, né? Ou se você precisa de três dormitórios. É mais importante três dormitórios do que esses outros fatores. Então tudo isso é relevante quando você vai adquirir um imóvel, né? Eu estou falando isso porque às vezes o cliente vem com todas essas necessidades, que são exigências, Mas no final, o ticket é alto e aí ele não consegue dar conta. Outra coisa que é bem importante é quanto que você consegue de financiamento. Então você tem que ver com o seu banco antes quanto que ele consegue financiar. Porque daí você vê mais ou menos o preço do imóvel. E se você tem uma entrada, ou se você vai comprar na planta aquele valor diluído pelos 30 meses, Se dá, se essa conta fecha, né? Porque no valor a gente pode até tentar negociar um desconto e tudo mais. Porém, isso é uma coisa que não vai mudar o valor que o banco vai financiar pra você, certo? Agora se for minha casa, minha vida, roda, se fica aqui antes e tudo mais. A dinâmica é totalmente diferente. Porém, quando você compra um apartamento SFH na planta, é assim que funciona. Certo? Então eu queria eu vir aqui com esse vídeo pra tá falando pra vocês, conversando, O que são valores relevantes, quais são as informações, o que você precisa, certo? Eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, pra dar aquela forcinha. E do da corretora, 994891238, e pra você falar aí qual é o assunto que você gostaria que eu falasse aqui no canal. Tá bom? Esse aqui é um decorado de um Ezetec, aqui em Osasco, nos Jardins do Brasil. Apartamento de 67 metros. Aqui é a parte da churrasqueira, que é um lugar bem, um ambiente bem interessante, né? Então, eu convido você pra vir, tá vindo aqui, conhecer, e fechar esse apartamento maravilhoso, que nós temos poucas unidades. Certo, meu cliente? Aguardo você. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.